A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Grava a tela, filho, assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL O BRASIL foi uma franquia de sucesso campeão Tem... Tem vários crianças Sei lá, 18 agora Ah não, o melhor jogo foi Crash Com isso que A CIDADE NO BRASIL Pegou o HAND TIPER Não sei qual que é o que eu faço No BRASIL O BRASIL Você lembra dessas coisas? Não lembro Esses são aqueles que você tem que jogar a pessoa pra fora Ah Esse aqui é de bater É Tipo, pega a caixa de TNT pra jogar Esse é com o bolar Que você vai montar no ursinho Esse é o que você tem que pintar as coisas Esse é o... É o... É Ah, eu já tinha liberado o TNT É É É Vamos jogar um Pimposa Ah, depois eu ganhei Ah, depois eu ganhei Vamos ser um cheiro então Você vai escolher quem? Crash? Um pouquinho Tem quase metade da lata aí A minha já cagou Um pouquinho Tira esse aqui aqui É Faz mover mais rápido o quadrado Ai, puta Um... 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 Você sabe que é tudo isso Boa Um... 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 Como é quando a gente faz gol contra, né? Isso é triste Ai, ela bate uma boa Ai, fez o gol contra Não sei isso Ah, cai Ah, cai Não, meu foteiro se mexe Eu gosto de me machucar Não sei Ah, cai Não sei Não sei Não sei E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, tô muito louco E aí Pega aquele Escolar ali Acho que tá ganhando, eu acho Tá, a gente tem que pegar o cabeção Pronto Agora é só Um rato Sei lá, o que que é um rato É um coala É engraçado Porque eu já vi os Crashs de orientação Eu não lembro É um coala E o que Crash é? É um raposo Só que é uma mutante E a que lutou é super bombada É o Crash É o Crash Prehistórico O Crash é o Crash Eu acho que é um Jigen mesmo Pelo menos eu tô tendo Não lembro mais O Crash Você jogou também de jogo em truque? O Crash é Eu fui mal Ah Tem 1, 2 e 3 1, 2 e 3 O Warped é o 3 E 2 é o... Pô, eu consegui 100% em todos Peguei todos os diamantes Não é 100% que termina o jogo É 103 Só no terceiro Só no terceiro que você consegue platinho Nos outros também É platinho Entende? Só cristal e diamante É platinho É Serteza Serteza Ah, é porque era... Não, é verdade O esquema de fase era diferente também Uhum Ai, caralão Isso tá ficando muito bom aqui Isso aí Boa jogada Vamos fazer tabelinha Não O Cortex é muito burro Mas eu vou pôr no Hard Não Acho que não tem Hard Tem... Tô escolhendo médium Eu achei que você ia ficando mais difícil com o Fargo e não ia passar mais níveis Tabelinha Foi mal, mas avisou muito se foi da hora Ai, tá perigão Ai, que horror Ai Beleza Não, eu ganhei Não, eu ganhei O que tem as três? Não, só três É melhor de três, né? Tipo, duas que é Tabelinha Oh, não Você empurrou pra longe Foi mal Eu disse também, sem nada Não posso criar tipo melhor de três Não, qual que é que você tem que chegar em tal ponto? Tipo, não é que você tem que vir fazer mais... Ai, caralão Nossa, eu não manjo um doce não Ai, tá assim Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer algum game filosófico A gente podia discutir assuntos muito importantes Tô partidiano, por exemplo Descer assim e jogando Ai, cacete Eu tô ficando doido, tô ficando doido Falar sobre o meu parque florestal, sou escritora E com uma temática divertida de fundo Eu vou dar um pouco de palavrão devido ao jogo É Ai, tá pegando A gente tem que jogar no jogo Ai, meu Deus do céu, tá Quando tem uma, a gente também não vai conseguir falar É Eu tenho um outro que dá pra segurar a bolinha A trava pra ser solta É, tem Beleza Beleza Eu já ia ganhar no Mario Kart Porque você deu um ano demais pro VIP Ai, está aqui? Não, por isso Não 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 Quero, quero ter de novo cá Cara, eu quero reset, tipo, chega, deixa eu ver Ei, vamo em baixo Apertar todas as duas coisas Você que apertou, select, mais tarde Tá, agora você virou Select não funciona Eu não consigo fazer igual, a gente não acha Mas são três vezes que a gente escolheu Não, algum botão tem, a start... Ah, de cima, será? Não, é que sim Tá, 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 tá Não, não, tá, tá, tá Tem opção de apertar reset e dar quick save na tela de escolha Tem opção de apertar reset, e dar quick save na tela de escolha Mais inteligente. Certo. Deve limite. Não tem. Vai. Psss! Bela, 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 bela! Que legal é que hoje mesmo, ontem, o cara, o Guilherme Guilherme, no canal do YouTube, tomou uma apresentação do FreshModCode. A APG. Eu lembro, acho que temos dois lugares que pegam de parte, da Arena Secreta. O mesmo de uma arena... A torneia de duas vezes. Arena de quatro? Do, do, do e do três, Na Arena Secreta, aqui era a a linha especial. Acho que na verdade eles se levavam, tipo, subiam em uma plataforma e eles se levavam. É a torneia, tipo, vai rodar as 4 fases. Ah, desculpa. Ah, bichinho, você me picou, né? Um bicho? Um bichinho, tá na minha perna. Perta de novo, pra ter minha perna. Sabe o que quiser, né? Tá na minha perna. Batalha. Manda pular pulo. Manda pular pulo. Ah, coloca 3. Ah, coloca 3. Hard. Hard. Não tem moleza não. Ah, acho que eu preferia aquele que você ia lá aos poucos. Ia subindo, você já ia ganhando as coisas. Ih, não tem esse aí, eu não vi. Então vai, vamos lá. Ah, blá, 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 blá. Não sei se ainda é mentira. Pula, faz quadrado, tem que fazer um quadrado pra pontuar. Fechar o quadrado, tipo assim, 9. Tem que ser no mínimo 9.9. Uai, não tá funcionando. Ah, não, tem que pegar a caixa. Vou ligar o retagado, pega uma caixa. Qual que cor que é a sua? A cor? Eu tô vendo tudo igual, quase. O vermelho e amarelo, eu tô vendo a mesma coisa. Não, vermelho não. O verde, o decortex e o meu amarelo. Tá pra mim ou é amarelo? Eu tô vendo. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que é ruim. Acho que é ruim. Por 2? Nossa. Ah, foi ruim. Ah, a gente não tá junto. É. Mas aí você pode pôr a outra vermelha, né? Não, é muito pesado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, eu não sei se é uma caixa. Eu não sei se é uma caixa. Mas aí você pode pôr a outra vermelha? Muito bem. Mas aí você se deu um estando. Muito bem. Muito bem. Tu não tava? Upro. Não, não, não. Não, macabum! Nossa, tá muito mal. Esse cara fica muito ruim. Esse cara fica muito ruim. Esse cara também. Macaxi. Olha, 107 a 110. Quase. Esse macabum é bom, né? Enfim, tem que ser. Ah, que o cabeça. Não é o cara que tem de acreditar. Tô com o seu saco pegando aqui, sei lá. Até a única seda. É. É, é. 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 É, é muito bom. É. Ai, cachorrinho! Não, afasta! Ai, cachorrinho! Ai, cachorrinho! Hummm... Galera, que espetou na minha cabeça. Hummm... Olha que ele é guio, ele pode fazer muito ponto, mas ele é muito burro. Vamos! Ai, passou! Quase te acerto! Fala... Passa um monte de coisa... Hummm... Tá cheio! Só sobe sem pink! Já tô na hora que eu quero ver Eu tô jogando uma macaxa Foda, ganhou de novo Tá foda, né? Tá foda, né? Tipo, você vai mover e faz uma sequência gigante Não tem uma macaxa que eu finalizando Mas você acabou perdendo Não acertou Não acertou? Será que perdeu? Acho que não Perdeu aí Eu já ia falar, vou descobrir daqui a pouco Tenho certeza Não acertou Não acertou Não acertou Não acertou Dá uma macaxinha pra mim Não acertou Não acertou Não acertou que você sentiu Não acertou Ai não, cortei Não Se fosse de equipe a gente tinha ganhado Porque o Cortex vai vir aqui no ar Se fosse de equipe a gente tinha ganhado Porque o Cortex vai vir aqui no ar Não tinha uma opção de pôr em equipe Tinha, outra vez não tinha um Mas era outro modo Essa aqui a gente vai jogar 3 Dessa Nessa fase Não sei, mas não tinha Acertei Cagado E aí Estou um pequeno Tinha um macaco feliz com vocês Eu tive um macaco feliz com vocês Eu tive um macaco que vocês Eu tive um carro Tá legal E aí E aí Eu digo Pelo menos Puta, você apaga Eu não me lembro Eu não me lembro Vou pegar um outro Muito interessante Meu, que interessante Pelo menos Ele não para de pegar minhas caixas! Tá bonita se você pegasse, eu falo pra você agora! Olá! Beleza! Eu acordei! É verdade que você se liga agora, sai daí, baixinho! Olha o cara, ele vai fazer bastante! O que? Tá funcionando? É o melhor jogar com a setinha dele! Parabéns, perfeito! Achei que eu tava indo bem, mano! É isso mesmo! Olha o cara preto aqui, né? Parece que a gente tá brincando, porque ele pula mais rápido pra um lado, aqui de uma amarelinha! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tipo, vendo a caixa, assim, pegar! Vamos no misto! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, parou de funcionar o meu controle! Ó! Não tá mexendo! É, eu falei do lance do controle que dava uns... uns crepes! Hummm... Vamos lá! Deixa eu tentar trocar o USB! Hã? Acho que ele tá precisando de álcool! Tá precisando de álcool! O controle eu não sei você, tá? Não tem problema! Eu vou editar, né? Só vai tapar de feliz! Que eu tô jogando! Paz! Finish! Aaaaaaah!